Vamos falar do Cruzeiro aqui também, o Cruzeiro que, vamos fazer esse comparativo de escalações, um Cruzeiro que se apresentou muito bem nesse clássico do dia 6, e um Cruzeiro que foi bastante corajoso, né, com o seu técnico Paulo Pessolano, mantendo a sua estratégia de jogo, com uma alteração no seu setor de meio campo. Vamos lembrar o time que começou, Natália, Rafael Cabral, com Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. William Oliveira, Pedro Castro, foi um jogador que começou, ao lado do Canezinho. O Pedro e o Canezinho começaram, mas não terminaram o jogo. O Machado entrou no lugar do Pedro e o Giovanni Jesus entrou no lugar do Canezinho, mais para a reta final. Daniel Júnior começou o jogo também, com o João Paulo entrando no segundo tempo. O Vitor Roque começou e fez gol, ele foi substituído pelo Bidu na reta final do jogo, e o Edu, que teve a lesão, foi substituído pelo Bruno José, que fez jogada de gol, inclusive cruzamento, para o gol do Vitor Roque. Se imaginando esse Cruzeiro aí do fim de semana, lembrando que era um Cruzeiro que não tinha o Vagninho naquela ocasião. Qual seria o Cruzeiro ideal para enfrentar o Atlético aí, Natália? Simples assim. Vamos lá. Nossa, mãe. Eu acho que, comparação. Descorra sobre. Descorra sobre. Vamos lá. Agora, Nath Pessolano. É. Já foi a turca, agora você é o Pessolano. Da Argentina, por Uruguai. Vamos lá. Acho que até o William Oliveira não muda nada, né? E aí você falava assim, o Cruzeiro fez um bom primeiro clássico, né? E fez um bom primeiro clássico muito em função do seu meio campo. A capacidade que o Cruzeiro teve de ser intenso, também de marcar a saída de bola do Atlético, de pressionar, de ser corajoso, passava muito pelo seu meio campo. Por quê? Era um meio campo reforçado na hora de se defender, mas era um meio campo qualificado na hora de ter a bola. Eu acho que... Eu não tiraria o João Paulo do time. Eu acho que é muito importante você ter o João Paulo no seu time, porque você pode perder, de certa forma, um poder de marcação, mas ele é um jogador muito inteligente, um jogador que pisa na área, um jogador que vive um bom momento. Então, eu não abriria mão do João Paulo. Então, eu mexeria nesse meio campo para ter a entrada do João Paulo. Aí, tem a questão do Pedro Castro. Se ele quiser ter, de fato, quatro jogadores no meio campo, e eu não acho que isso possa ser impossível, porque você pode ter o João Paulo um pouquinho mais avançado, caindo pelo lado esquerdo, que é, inclusive, onde ele cai mais, e você tem Edu e Vitor Roque lá na frente. É uma possibilidade. Mas eu acho que também existe uma possibilidade dele não entrar com o Pedro Castro, manter o João Paulo. E aí, se ele for com três atacantes, vamos dizer assim, aí eu preferiria o Danielzinho, que foi quem teve o primeiro clássico, do que o Vagninho. Por quê? Porque eu acho que o Vagninho dá mais espaço para o adversário. Ele é mais agudo, ele é mais de linha de fundo, mas eu acho que ele dá mais brecha. E o Daniel, acho que ele trabalha melhor a bola caindo, cortando pelo meio, que eu acho que pode ser onde o Cruzeiro vai ter que ter mais gente mesmo. Então, se fosse com três no meio, só eu iria com o Danielzinho. Ou então com quatro, mantendo o João Paulo. Talvez o João Paulo um pouquinho mais para o lado esquerdo, não aberto como um ponto esquerdo, nada disso. Mas caindo, ocupando mais aquele espaço, dobradinho com o Rafael Santos e Edu e Vitor Roque lá na frente. Romano, o que você espera desse Cruzeiro inicial para o jogo do fim de semana? Dentre esses aqui que citamos do meio para frente, a turma que meio que cravou um lugar entre os titulares aí, o William Oliveira. Foi, inclusive, bastante elogiado pelo Roger na entrevista coletiva. O Canezinho também, depois do Clássico, teve sequência. O Vagninho estava indisponível. Quando retornou, também teve a sua sequência entre os titulares. Vitor Roque, Edu e João Paulo, a turma têm jogado. O que você espera, Romano, que seja esse Cruzeiro inicial? E qual seria a sua escolha para enfrentar o Atlético? Eu acho que o Cruzeiro vai ter uma postura diferente do que a gente está esperando, viu? O Pesolano tem uma coisa que ele não é covarde. Mas antes, deixa eu só lembrar aqui, você falou sobre o importante é competir. Essa frase é do Baron Pierre de Coubertin, o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o importante é competir e com dignidade. Com dignidade. Mas ganhar é bom também. Ah, melhor ainda. Mas eu acho que ele pode surpreender. A Nath falou um negócio aqui no finalzinho da opinião dela. Eu sou obrigado a concordar com ela. Eu acho que ele não vai... Você é obrigado, Bias, para concordar? Sou. Está no contrato dele. Está no meu contrato. Vou combinar com a Nath. Trata ela bem. Mas é brincadeira a parte. É porque ela entende muito e ela já tirou da minha boca o que eu ia falar. Esse meu campo, o Canezinho, por exemplo. O Canezinho eu acompanhei no Atlético Paranaense. Eu não sei como ele não ficou no Atlético Paranaense. Na época, o Atlético Paranaense chegou a ter um volante que jogou no Corinthians, que se destacou, se eu não me engano, no Aldax. E ele acabou sendo expulso recentemente. Agora me fugiu o nome do volante. Mas ele brigava com esse volante no Atlético Paranaense. E ele acabou perdendo espaço. Mas o Canezinho é um volante que sabe sair para o jogo. Que é importante dentro do esquema do Paulo Pesolano. É um jogador que saiba sair para o jogo. O William Oliveira eu conheço bem porque ele passou pelo América. Você está falando do Camacho. Do Camacho. Exatamente. Obrigado. Diniz adorava ele. Ah, apaixonado pelo Camacho. E ele brigava, o Canezinho brigava com o Camacho no Atlético Paranaense. Mas o William Oliveira eu conheço bem. Também tem uma saída, uma boa saída de bola. Ele sempre jogou de segundo volante. Ele nunca jogou de primeiro volante. E de uns tempos para cá ele começou a jogar como primeiro volante. Principalmente no Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive já enfrentou o América naquela oportunidade pela Série B do Brasileiro. Mas ele com o Canezinho, eles se completam como volantes. E aí eu não vejo um Cruzeiro, por exemplo, jogando com dois homens abertos pelos lados. E o Edu pelo meio. Eu estou mais com a Nath ali. Eu acho que ele vai dar uma reforçada no meu campo. Porque qual o setor mais forte do Atlético? É o meu campo. É o meu campo. Ô Edu, o que você espera, hein? Qual seria a melhor opção? Papa Pesolano. Cirilo, eu acho que a mexida que vai acontecer no time do Pesolano para o Clássico é do lado esquerdo. Até conversava com o Samuel no Rádio Esporte segunda-feira da possibilidade de entrar com o Pedro Castro e com o João Paulo. Deixando o João Paulo jogando como um meio aberto pela esquerda e o Pedro Castro pelo meio, pelo centro. Repetindo o meio de campo que ele utilizou no primeiro clássico, foi lá que o Canezinho começou a ser esse titular. Porque as tentativas iniciais, falta a Adriana e o Canezinho, o Saber jogar com a bola. O Canezinho sabe. E o Canezinho sabe jogar sem a bola, como o Adriana e o Machado sabem. O Canezinho, se preciso, é destruidor, mas com a bola ele tem mais qualidade. Joga mais, né? Por isso ele virou titular e Adriana e o Machado passaram a ser opções. E do lado do João Paulo, ele é muito bom com a bola, mas ele tem o problema de jogar sem a bola. Eu acho que quando o Cruzeiro pega pela frente um time que não vai atacá-lo tanto, é muito importante ter o João Paulo, que é o cara de um chute de fora da área, de um passe diferente, o cara da bola parada. Mas o Cruzeiro vai pegar pela frente na final um time superior. O Cruzeiro sabe que vai ser atacado. Ele sabe que a transição ofensiva do adversário é muito forte. Contra-ataque, se o Atlético rouba uma bola no seu campo de defesa, o Atlético sai com muita velocidade. Então é importante que os jogadores de meio de campo do Cruzeiro tenham uma recuperação rápida. E o João Paulo não tem tanto essa recuperação. Por isso que eu imagino que ele deva repetir o meio de campo do clássico da primeira fase com o William Oliveira, Canezinho e Pedro Castro. E a minha dúvida é quem vai fazer o lado esquerdo. Pode ser o João Paulo. Aí ele não abriria a mão da qualidade do João Paulo. O Vagninho é outra opção. Um jogador mais experiente. Um jogador que pode, até certo ponto, preocupar aquele lado direito do Atlético, com velocidade, jogador que ataca mais. Hoje mais cedo, até falei da possibilidade dele dobrar, jogar com dois laterais na esquerda, com o Rafael Santos e o Bidu. Não acredito tanto que ele não fez isso, mas ele terminou o clássico assim, né? Dobrando o lado esquerdo. Todos os outros setores, eu acho que ele não vai mexer. Não tem porquê mexer. Esse clássico deu algumas respostas pra ele. Ele achou a zaga, né? O clássico da primeira fase? É. Achou a zaga, meio campo. Com o Oliveira e Brocchi, o Will Oliveira também. Jogou demais no clássico também. Deu algumas respostas boas a ele. O Romulo jogou demais nesse clássico. O Romulo virou o lateral direito do Cruzeiro e não tem... Jogou demais nesse clássico o Romulo, importante destacar. Acho que até o Giovanni Jesus, que foi embora, por exemplo, tem relação com o bom desempenho do Romulo também.